é isso aí pessoal bom dia todo mundo estamos aqui em morungaba um domingo de sol cheio de moto aqui tá eu o roberto e luiz vieram de são paulo especialmente pra uma estradinha de terra não vou nem dizer uma trilhinha uma estradinha de terra que a gente vai fazer vamos lá sair dessa muvuca de moto e pronto atravessamos sem galho ufa vamos lá então vamos o 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 rural de Morungaba o 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